Vamos andar de bicicleta para os amiguinhos. Yes! Vamos! Vamos andar de bicicleta, cara? Toca aí. Yes! Então pega seu capacete ali. Onde está seu capacete? No sofá? Mostra seu capacete para os amiguinhos. Mostra! Uau! Quantos adesivos você colou aí? O futebol se colou. Foi você? Sim. Vamos andar de bicicleta. Fala aqui. Ada? Oi? Ada? Oi? Vamos. Não. Fala para os amiguinhos. Não. Fala assim, se inscrevam no canal. Não, se inscrevam no canal. O quê? Errar no canal. Se inscrevam no canal? Não quer gravar? Não. Vamos gravar, cara. Escrevam no canal. Sim, ó. Se inscrevam no canal, cara. Amiguinhos. Não, amiguinhos. Pessoal. Amiguinhos. Amiguinhos, pessoal? É amiguinhos ou pessoal? É amiguinhos. Como é que é o nome do seu canal? Amiguinhos. Como é que é o nome do seu canal do YouTube? Amiguinhos. Adam and? Toys. O que é isso aí, Adam? O que é? Capacete. Mostra aqui. Mostra para os amiguinhos o que é esse. Capacete. Amiguinhos. O que é que a gente vai andar hoje? Do quê? De motoca. Motoca e de? Bicicleta. Muito bem. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal